Fala aí galera, e antes de começar o vídeo já quero mandar um salve aí para os membros do canal, vai tá passando aí na tela o nome de todos eles, muito obrigado a todos. E lembrando que se a gente bater mil likes nesse vídeo, ainda hoje eu faço uma live de x1 com os inscritos, só que hoje à noite no caso né, lá por umas 9 horas da noite, 8, 9 horas da noite mais ou menos, beleza? Então fiquem aí com o vídeo. Fala aí galera, mais um vídeo aí pelo canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com a Seleção Brasileira, e no episódio de hoje rapaziada, fiquem até o final porque vou estar abrindo aí vários, muitos né, bastante, e vou estar utilizando quase todas as moedas que eu tenho aqui para abrir olheiros raros em busca aí de jogadores da Seleção Brasileira, como Danilo, Anthony, Rafinha, o Fred eu não preciso, eu sei que tem muita gente que quer que eu contrate o Fred, mas eu não preciso, porque eu já tenho aqui nos meias, eu já tenho titular e reserva, titular o Coutinho, reserva o Paquetá, na volância tem titular e reserva também, Fabinho e Casemiro, que eu preciso mesmo são de pontas, de pontas aqui que eu não tenho, que aí sim eu posso liberar o Cebola aqui né, e o Lucas Moura, que eles estão meio que jogando, estão sendo meio que improvisados né, por enquanto, que a gente não acha aí nem o Anthony, nem o Rafinha, nem o Rodrigo para estar colocando aqui na Seleção, e o Daniel Alves também aqui né, na lateral direita, só temos um titular aqui na lateral direita, um jogador né, para a lateral direita, que é o Daniel Alves, estou tentando contratar também o Danilo, mas está complicado, mas vai que hoje aparece quando a gente abrir aqui os olheiros raros né. Bom, então vamos aqui para a final contra o Lille, Copa Desafio Global, a Copa Desafio Global vocês sabem, eu estava jogando aí com a equipe reserva, porém como é final agora, vou atuar na minha equipe titular, então vamos lá para o jogo, deixa eu só tirar aqui o Daniel Alves de capitão, o capitão é o Thiago Silva né, mas o Thiago Silva, é o Thiago Silva está na reserva, então vou deixar o vovô olímpico mesmo aí de capitão por enquanto, vamos lá para o jogo. Então tá aí o Brasil vindo aí, 4-1-2-1-2, Lille vindo aí no seu 4-4-2, e autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo. André, recebe o Daniel Alves, levantamento, Gabriel Jesus escorou de cabeça para o Vini, linda bola, Vinícius Júnior, recebeu, invadiu Ara, olha o chute, a bola vai entrando o Neymar, para fora. Ah, para fora não saiu nenhum passe, nenhum chute, a bola ficou no meio do caminho. E Marquinhos, olha o contra-ataque, pode ser fatal, Neymar, linda bola, para o Vinícius, recebeu, bateu, gol do Brasil. Vinícius Júnior, abre o placar para a seleção brasileira. Tocou para o Neymar, Neymar já lançou na frente para o Vinícius Júnior, será que chega, chegou, Vinícius recebeu, lá vai o tapa de fora, nas mãos do goleiro. Vamos para o segundo tempo de 1 para o Brasil, 0 para o Lille. Lá vai levantamento ali para o Richarlison, toca para o Daniel Alves, devolve no Richarlison, dominou, Richarlison, tentou o passe, perdeu a bola. Richarlison e André, Richarlison recupera a bola, tocou no Vini, Vinícius para Neymar, Neymar domina, tenta achar espaço, Neymar, lá vai ele, linha de fundo, Neymar, lá vem levantamento. Gabriel Jesus de cabeça para fora, cabeceou mal, o Neymar deu um passe açucarado, o Gabriel estava chegando livre, livre na área e mandou a bola para fora. Tentou o passe para o Neymar, recuperou a bola, Neymar já fez o toque na frente para o Vini, linda bola. Vinícius Júnior, na cara do gol, bateu, gol do Brasil. Vinícius Júnior, para segurar o título para a Seleção Brasileira. Quinhos, levantou a bola para o Everton, de primeira para o Vinícius Júnior, recebeu, Vinícius, linha de fundo, levantou a bola, Matheus Cunha de cabeça. Gol do Brasil. O Juiz já vai terminar o jogo, 3 para o Brasil, 0 para o Lili. Dani Alves, na marcação, faz a roubada de bola e já lança na frente, linda bola para o Vini. Que bolão, Vinícius Júnior, a chance do hat-trick. Vini bateu, espalma o goleiro. Evitando o hat-trick do Vini. É escanteio. E lá vai Lucas Paquetá para a cobrança do escanteio. No último lance da partida, lá vem o levantamento, marquinhos de cabeça, tira o azar e o Juiz apita. Final de jogo, 3 para o Brasil, 0 para a equipe do Lili. Vinícius Júnior aí, eleito o homem da partida. Bom, dessa vez conseguimos pegar aqui o anúncio de 150 moedas. Importante, porque a gente vai precisar das moedas. E temos aqui oferecido o zagueiro Bremer, da seleção brasileira. No entanto, a gente já está aí com 3 zagueiros, que já é muito bom. A gente poderia ter que contratar o Bremer agora, mas não precisamos de zagueiros. Já temos bastante defensores. O que a gente precisa mesmo é de mais um lateral e também dos pontas ali, para a gente completar a nossa seleção brasileira. Bom, então vamos agora para a final da Copa Diamante contra a equipe do Vídeo Real. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nas estetes do nosso time, né? Quem está se saindo melhor aqui? Vamos ver. O artilheiro do time é o Neymar com 30 gols, mano. Está bem na frente aí do Vinícius Júnior, que fez até 2 gols na partida passada. Vinícius Júnior é o vice-artilheiro com 17. Na terceira colocação tem aí o Firmino, que está marcando muitos gols. Apesar dele ser reserva, né? Está com 13 gols. E mais abaixo tem aí o Gabriel Jesus e o Marquinhos. E na liderança de assistências temos aí o Neymar também. Na vice-liderança também temos o Vinícius Júnior. Já na terceira colocação muda um pouco, né? Ao invés de ser o Firmino, agora é o Gabriel Jesus e depois ali o Firmino mais abaixo. Bom, então vamos agora para mais uma final. Mais um jogo difícil contra a equipe do Vila Real. Vamos para a partida, mas antes vou recuperar aqui minha equipe. Equipe recuperada, vamos para o jogo. Vila Real que deu trabalho recentemente, né? Contra a gente. Vamos ver como é que vai ser essa final. Seleção Brasileira vindo aí no seu 4-1-2-1-2. A equipe do Vila Real vindo aí no seu 4-4-2. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Parei, erro. Domina, tocou e tocou mal. Neymar para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tentou tocar na frente para o Neymar. Tocou mal. Perou. Tocou para o Vini. Vinícius para o Alexandro novamente. Recebeu. O Neymar está pedindo. Levantou a bola de cabeça. E tira dali o goleiro Huli. É escanteio. Escanteio que favorece a Seleção Brasileira. Lá vai Neymar para a cobrança do escanteio. Lá vem levantamento. Marquinhos subiu de cabeça. Gol do Brasil. Marquinhos. Abre o placar para a Seleção Brasileira. Levantamento ali para o Trigueiros. Vinícius Júnior para o Gabriel Jesus. Girou. Fez o passe para o Vini. De novo. Vinícius recuperou a bola. Tocou para o Neymar. Recebeu. Girou. Bateu. Gol do Brasil. Neymar. Amplia o placar para a Seleção Brasileira. Para o Daniel Alves. De primeira para o Richarlison. Tocou na frente para o Neymar. Neymar para Vinícius Júnior. Vinícius recuperou a bola. Tocou na frente para o Neymar. Bateu. Gol do Brasil. É dele de novo. Neymar Júnior. Neymar para o Vini Júnior. Vinícius para Neymar de novo. Neymar. Lá vai o chute. Spalma. Rúlia. Escanteio. Escanteio que favorece a Seleção Brasileira. Está atacando com tudo para cima da equipe do Vila Real. Lá vai Neymar para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem levantamento. Marquinhos de cabeça. Gol do Brasil. Marquinhos. O zagueiro artilheiro marca novamente. Routinho. Já fez o passe ali para o Fabinho. De primeira para o Gabriel Jesus. Tocou na frente para o Vini. Vinícius Júnior já fez o passe. E para Neymar de novo. Richarlison. Tocou para o Neymar. Driblou o zagueiro. Lá vai a batida para fora. Quase. Quase pinta um golaço. E vem aí. Substituições para campo. E é o Jesus. Recebeu. Tentou o passe. Não conseguiu. A bola volta ali no Neymar. Corou de cabeça para o Firmino. Recuperou a bola. Firmino. Girou. Lá vai a batida. Para fora. A bola passou um perigo. E foi pela linha de fundo. Marquinhos. Recebe. Lá vem o passe lindo. A bola para o Gabriel Jesus. De primeira. Defendeu o Hulink. Para de bola. Olha o passe para o Pedrosa. Dominou. Tocou na frente. Tira dali o Marquinhos. É escanteio. No último lance do jogo. Lá vem levantamento. O Pedrosa recebeu. Bateu. A bola explode. Na trave não entra. A bola fica com a equipe do Vidyael. Mandou para fora. O Stupman mandou ali a chance do gol de honra para fora. Alisson. Já recompõe a bola ali com o Eder Militão. Dominou. Tocou em um juiz a pita. Final de jogo. 4 para o Brasil. Com direito a show de Neymar. 0 para a equipe do Vila Real. Bom, eu assisti o anúncio, mas não pegou as moedas. Enfim, né? Vamos dar uma olhada aqui na janela de transferências. E temos aqui o goleiro José Sá de Portugal. Pedri e Pericite. Bom, agora é a hora da verdade. Vamos estar abrindo aí os olheiros raros em busca dos nossos jogadores da Seleção Brasileira. Será que a gente consegue? Comenta aí quais jogadores vocês acham que virão nesse agente raro. Lembrando aí que temos 80% de chance de vir jogador comum, 15% de chance de vir jogador raro e 5% de chance de vir jogador lendário. Bom, então vamos lá abrir. Vamos aqui para a primeira abertura de olheiros. E conseguimos aí o Demarai Grai. O melhor jogadorzinho aí que a gente conseguiu. Vamos descartar aqui. Vamos abrir aqui mais um. Conseguimos agora o Declanrice. Bom jogador. Talvez venha lendário, né? No DLS 23. Vamos abrir outro aqui. Agora veio dois jogadores comuns. Espero ganhar alguém pelo menos, hein? O melhorzinho que veio agora foi o Guilhermo Muripan. Por enquanto não está vindo ninguém interessante. Vamos lá. Vou abrir ali até as 1.500, quando fica 1.500, quase 2.000 moedas ali. Até porque eu preciso de moedas para contratar o jogador quando ele vir, né? Agora veio o Corto A, hein? Veio um goleiro agora. Show! Vamos continuar abrindo aqui. Fazela da Argentina. Joguei com ele recentemente, né? Quando eu fiz ali o evento com a seleção da Argentina. Veio Keylor Navas. Navas que é um goleiro anão, né? 1.84 que ele tem. Kantê. Ó, está vendo o jogador lendário. Mas não está vendo os jogadores que eu quero, infelizmente. Já gastamos aí 2.000 moedas. Vamos continuar aqui abrindo os olheiros. Koksú. Agora veio o Sérgio Roberto e o Kluzevski. Rapaz, o dinheiro está acabando, hein? Veio aí o anão Verratti e o Joaquim Corrêa. Estou vendo que está vindo um monte de argentino, né? O Precisa é de brasileiro. Eita, mano. Será que eu vou gastar a grana toda à toa? Vamos ver. Caramba, agora veio dois lendários de uma vez só. Numa tacada. Haaland e Courtois, mano. Que isso. Vamos continuar aqui. Está difícil. Está difícil vir. Cadê os jogadores, mano? Eles sumiram. Parece que foram retirados do meu jogo. Eles não aparecem de jeito nenhum. Vamos lá. Temos só 4.000 moedas. Já gastei aí 4.400, mais ou menos, né? 4.800, na verdade. Olha o Lincoln aí. Só que esse Lincoln não é aquele do Flamengo. É aquele do Grêmio. É um Lincoln ex-Grêmio. Tem também aí o Harry Kane. Apareceu o goleiro Neto, mas o Neto não está sendo convocado e eu também não preciso de goleiro. Já tem dois goleiros, né? Enfim. O brasileiro que me aparece é inútil. Vamos continuar aqui. Já está quase acabando ali. E parece que não vai vir ninguém não, hein, rapaziada? Rapaz, dei um azar. Vamos lá. Aparece aí um... Um Anthony aí. Só para... Só para no tecido ir em vão, mano. Apareceu o Blind. O ex-companheiro de equipe do Anthony. Vamos lá. Só mais 3, hein? Mais 3 e a gente fecha. Mais 2 agora. Eita, agora é o último, mano. Agora é a hora da verdade, rapaziada. Vamos ver. Vamos ver se vem. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Não veio, mano. Veio o Gonçalo Guedes de Portugal. Um jogador muito bom, inclusive, mas não veio aí. Nem o Anthony. Nem o Rafinha. Nem o Danilo. Nem o Rodrigo. Infelizmente, né? Mas, então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Lembrando que no próximo episódio, rapaziada, não percam que no próximo episódio já vai ser estreia na Copa do Mundo. Afinal, só falta jogar essa partida aqui contra All Star e depois já vamos aí para a Copa do Mundo no DLS. Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe o like. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.